BASILCEBES.COM BASILCEBES.COM Renato Prado no piseiro Ela chegando no piseiro, foi chamando atenção De saia bem curtinha, um tremendo mulherão Sua raba tá mexendo, pronta pra descer no chão Quando toca o meu piseiro, treme, treme o rabetão Se prepara pra mexer, se prepara pra descer Na vinhada o corpo grande, mostra o que sabe fazer Tá na hora o paredão, vai começar a estremecer Treme, treme o rabetão Vai descendo até o chão Quica, quica devagar Vai na sacanagem que a galera quer olhar Quero olhar, quero olhar Treme, treme o rabetão Vai descendo até o chão Quica, quica devagar Vai na sacanagem que a galera quer olhar Vai, vai na sacanagem que a galera quer olhar Já que você pediu Renato Prado vai mostrar Uma dança diferente que a galera vai gostar Mexe seu corpo todo, também quero aprender Se joga no piseiro que vai conquistar você A bunda vai no chão Que a chassa vai na boca Depois dos gole, a gatinha já fica louca Mexe seu popotão, fazendo quadradinho E essa raba desce e sobe direitinho Descendo gostosinho, subindo direitinho Perdendo a noção, no bumbum toma tapão Descendo gostosinho, subindo direitinho Perdendo a noção, no bumbum toma tapão Já que você pediu Renato Prado vai mostrar Uma dança diferente que a galera vai gostar Mexe seu corpo todo, também quero aprender Se joga no swing que vai conquistar você A bunda vai no chão Que a chassa vai na boca Depois dos gole, a gatinha já fica louca Mexe seu popotão, fazendo quadradinho E essa raba desce e sobe direitinho Descendo gostosinho, subindo direitinho Perdendo a noção, no bumbum toma tapão 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 Fazia o seu dedo, ponto com Se liga aí galera, começou o desmantelo Chega turma boa, vem dançar o meu piseiro Tá tudo organizado e aqui vai ser pressão Tá tudo no esquema, vai subir o poeirão A galera dançando, a novinha flexiona A onda do momento é dançar o toma toma Avisa todo mundo que hoje tem paredão No som do meu piseiro, rala a checa no chão Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Desce e sobe e flexiona Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Kika, kika, rabetona Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Desce e sobe e flexiona Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Kika, kika, rabetona Se liga aí galera, começou o desmantelo Chega turma boa, vem dançar o meu piseiro Tá tudo organizado e aqui vai ser pressão Tá tudo no esquema, vai subir o coelhão A galera dançando, a novinha flexiona A onda do momento é dançar o toma-toma Avisa todo mundo que hoje tem paredão O som do meu piseiro vem, vem, vem Toma, toma, toma nasce, sobe e flexiona Toma, 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 toma Toma, 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 Você escolheu, tomou a decisão Fez um mal danado pro meu coração Bem que te avisei, vai ter consequência Seca essas lágrimas e agora aguenta Eu fui seu parceiro, amante fiel Demonstrei carinho, dei muita atenção Te peguei com outro na cama do motel Me presenteou com a traição Deu ruim pra você que não me escolheu Deu ruim pra você que se arrependeu Ficou com outro cara que não te amava como eu Deu ruim pra você que não me escolheu Deu ruim pra você que se arrependeu Ficou com outro cara que não te amava como eu Como eu Você escolheu, tomou a decisão Fez um mal danado pro meu coração Bem que te avisei, vai ter consequência Seca essas lágrimas e agora aguenta Eu fui seu parceiro, amante fiel Demonstrei carinho, dei muita atenção Te peguei com outro na cama do motel Me presenteou, me presenteou com a traição Deu ruim pra você que não me escolheu Deu ruim pra você que se arrependeu Ficou com outro cara que não te amava como eu Deu ruim pra você que não me escolheu Deu ruim pra você que se arrependeu Ficou com outro cara que não te amava como eu Como eu Me dói lembrar que um dia esteve aqui Me dói lembrar que cuidou bem de mim Bate a tristeza me pegou a chorar É tão difícil só de imaginar Você foi embora, levou na bagagem Tudo aquilo que a gente viveu Só fiquei sabendo da viagem Quando li o bilhete que me escreveu E nele estava escrito acabou E nele estava escrito acabou Acabou Se eu te encontrar por aí Não vou conseguir me segurar Com certeza sei que vou chorar Lembrando dos momentos de amor Que eu tive com você Se eu te encontrar por aí Vou tentar a reconciliação Se quiser posso pedir perdão Mas não vou deixar você fugir de mim Volta pra mim Me dói lembrar que um dia esteve aqui Me dói lembrar que cuidou bem de mim Bate a tristeza me pegou a chorar É tão difícil só de imaginar Você foi embora, levou na bagagem Tudo aquilo que a gente viveu Só fiquei sabendo da viagem Quando li o bilhete que me escreveu E nele estava escrito acabou E nele estava escrito acabou Acabou Se eu te encontrar por aí Não vou conseguir me segurar Com certeza sei que vou chorar Lembrando dos momentos de amor Que eu tive com você Se eu te encontrar por aí Vou tentar a reconciliação Se quiser posso pedir perdão Mas não vou deixar você fugir de mim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Lupizei Uma garrafa de ciroque Juntou com pegação Tá formado o esquema Hoje é dia de curtição A mulherada chega E começa a rebolar Hoje eu só vou embora Quando o dia clarear E clareou Olha daqui não saio não É tanto esquema E o som bate no paredão Elas vão descendo Eu aqui bebendo Elas vão quicando Rabeta balançando Elas vão descendo Eu aqui bebendo Grave estourando E a galera tá dançando Elas vão descendo Eu aqui bebendo Elas vão quicando Rabeta balançando Elas vão descendo Eu aqui bebendo Grave estourando E a galera tá dançando PanzinhoCDs.com Uma garrafa de ciroque Juntou com pegação Tá formado o esquema Hoje é dia de curtição A mulherada chega E começa a rebolar Hoje eu só vou embora Quando o dia clarear E clareou Olha daqui não saio não É tanto esquema O som bate no paredão Elas vão descendo Eu aqui bebendo Elas vão quicando Rabeta balançando Elas vão descendo Eu aqui bebendo Grave estourando E a galera tá dançando Elas vão descendo, eu aqui bebendo, elas vão quicando Rabeta balançando Elas vão descendo, eu aqui bebendo, grave estourando E a galera tá dançando Cansei de fazer papel de bobo, sinto muito mas vou te deixar Não quero sofrer, chorar de novo, outra chance eu não vou te dar Cansei de fazer papel de bobo, sinto muito mas vou te deixar Não quero sofrer, chorar de novo, outra chance eu não vou te dar Já sofri muitos ressentimentos, discussão por coisas tão banais Pra você foi briga de momento, me desculpe mas agora não dá mais Ei, vaza da minha vida, tô tranquilo, tô suave, vou pra pegação Ei, vaza da minha vida, tô solteiro, tô na pista, eu quero é curtição Ei, vaza da minha vida, tô tranquilo, tô suave, vou pra pegação Ei, vaza da minha vida, tô solteiro, tô na pista, eu quero é curtição Cansei de fazer papel de bobo, sinto muito mas vou te deixar Não quero sofrer, chorar de novo, outra chance eu não vou te dar Cansei de fazer papel de bobo, sinto muito mas vou te deixar Não quero sofrer, chorar de novo, outra chance eu não vou te dar Já sofri muitos ressentimentos, discussão por coisas tão banais Pra você foi briga de momento, me desculpe mas agora não dá mais Ei, vaza da minha vida, tô tranquilo, tô suave, vou pra pegação Ei, vaza da minha vida, tô solteiro, tô na pista, eu quero é curtição Ei, vaza da minha vida, tô tranquilo, tô suave, vou pra pegação Ei, vaza da minha vida, tô solteiro, tô na pista, eu quero é curtição Tô solteiro, tô na pista, eu quero é curtição Renato Prado no Piseiro Você só me procura quando tá carente, sente minha falta e lembra da gente Mas no fim de semana se acaba na balada, beija outras bocas pela madrugada E eu sozinho em casa sem ninguém pra conversar, eu sou um cara sério, nasci pra casar Você não merece mais a minha atenção, vou procurar alguém pra dar meu coração Meu coração tá disponível, quem quiser amar, pode vir, pode chegar Meu coração tá disponível, vem que eu tô querendo me apaixonar Meu coração tá disponível, quem quiser amar, pode vir, pode chegar Meu coração tá disponível Vem que eu tô querendo me apaixonar Você só me procura quando tá carente Sente minha falta e lembra da gente Mas no fim de semana se acaba na balada Beija outras bocas pela madrugada E eu sozinho em casa sem ninguém pra conversar Eu sou um cara sério, nasci pra casar Você não merece mais a minha atenção Vou procurar alguém pra dar meu coração Meu coração tá disponível Quem quiser amar pode vir, pode chegar Meu coração tá disponível Vem que eu tô querendo me apaixonar Meu coração tá disponível Quem quiser amar pode vir, pode chegar Meu coração tá disponível Vem que eu tô querendo me apaixonar